Valeu, valeu Zé Miúdo, valeu torcida brasileira, bola rolando para o segundo jogo. Saída do Real da Ilha, está com azul mais claro, vermelho e azul, o time da Casa dos Galácticos, que já roubam o couro, já trabalham o couro aqui pela ponta, recuada, que recuada foi essa? Que é isso meu parceiro? O que você fez aí? Correu, tentou, mas pegou. Cruzou mal, quase entrega, olha a chegada do Real da Ilha. Olha, era o time da camisa 10 aí, tentou, cheio de coisa, deu de vico aí o jogador Renan, quase que saiu no escandeio. Olha o toque de bola do time dos Galácticos, trabalha, fica pela ponta, tentou pela meia, vai chegar correndo ali o Gideon, já pegou, já dominou, já ajeitou, tocou mais atrás dessa bola, olha ele, vem penteando, vem trazendo, trouxe por dentro, meteu no comando, é para fazer, pintou, vai bater, bateu para fora. Preparou para o chute ali o Rafael, o Rafa Goma, não pode perder essas oportunidades, mas o pra cá só está começando, zero para o Real da Ilha, zero para os Galates aqui de Muriti, mas quem marcar o primeiro gol do Muriti, tem 20 reais, 30 reais na oferta do Oswaldo do Mercadinho Dantas, e tem mais 50, um vale de 50 reais na oferta do Raimundo Barbosa e o Gustavo. Alô, alô Oswaldo do Mercadinho Dantas, aquele abraço, alô Daniel Oliveira, alô Vernal e Filmatis, alô Graciano Dantas, alô Cíntia Souza, a grande representante da família Barbosa aí, está parado o jogo, tem falta para o time do Real da Ilha, já cobrada, já vai para o jogo, a bola quase passa e está ficando do Dandy, ele vira-se todo, trabalha, jogada marcada aqui pelo Renan, Renan Leuturo tomou a frente, tomou a bola também, passa errado, não deu certo ali, a bola vai sobrar entretanto aqui pela meia, toca a bola curta, o jogador da 5, era o Célio, tocou de volta aqui para o 2, é para o Alisson, ele devolve no Célio, vai trabalhando o couro, mete pela meia, tocou para a Rafa Gold, de cabeça, a bola vem voltando, camisa 20 nas costas aqui, é o jogador para fazer a jogada, era o Thiago, a bola já chega aqui para o 7, para o Guilherme, ele toca de volta essa bola, para o camisa 10, Galeguinho, lá vai ele, mete pela meia, tentou por baixo essa bola, deu certo, lá vai Real da Ilha, de pé em pé, vai fazer o cruzamento, bateu direto, bateu para fora, bateu direto ali o moço da camisa 2, caía por ali, era ele, o 20, que está no lugar da 2, é o 20, né? Chegou chutando de qualquer maneira, a bola foi longe do gol do arqueiro, o L, que vai para a conferência do tiro de meta, mete o pé nela, bola muito alta, vai sobrar, deu certo ali para o seu parceiro, que era o Gedeon, meteu mais à frente essa bola, vem buscar o time do Galáticos, toca pela meia, a bola chegou para o Renan, dominou, sai da marcação de 2, ainda ele, é habilidoso, virou-se todo, tocou mais atrás essa bola, olha o time do Galáticos, bola para Célio, ele abre o jogo de novo lá pela ponta, vende o Renan buscar, devolve mais atrás para Mazinho, Mazinho recomeça tudo no seu campo de defesa, e a bola vai cair aqui para o Fabrício, lá vai o craque da camisa 4, toca o tozinho na meia, vai trabalhando o coro, o time dos Galáticos, mais à frente um pouquinho essa bola, devolve aqui para o Mazinho, ainda ele, abre um bolão na ponta, vai para o jogo aqui, o jogador da camisa 2 meteu para o Rafael, ajeitou no peito, tentou limpar, tocou para o Renan, chegou atrasado a zagadira, ainda briga pelo alto ali, o camiseta 11, o Caio forçou a carga ali para cima do seu adversário, é falta, Zé Nildo? É falta, é falta por ali, mais um grande clássico, mais um grande clássico, na noite da família Barbosa, na informação do Raimundo, na informação da Cinta Souza, da Di e toda a família Barbosa, agradecemos aí pelo convite à equipe do Giro da Bola, e a Rádio Esperança está mostrando tudo aqui, na noite da família Barbosa, com Daniel Oliveira. É o patrocínio aqui, é da família Barbosa e do comércio local, toda a família Barbosa, valeu, olha a bola pelo alto, subiu para tirar de cabeça, me parecia o Célio, era o 5 justamente ele, tirou a bola, não vai, briga Renan, briga também o Mazinho, ela vai sobrar para o time do Real, da Ilha, bola pela meia, tentou passar entre as pernas, não deu, briga também o Thiago, ela sobra para o Mazinho, para o time dos Galáticos, vai trocando bola, olha a Gedeão, que drible, que drible legal do Gedeão, botou na frente, pintou o cruzamento, jogou no peito, dominou a categoria para ele, o Kaique, era o Caio, a bola escapou, ainda briga Rafael, ficou no chão, Juiz mandou seguir, está valendo, agora ele dá a sequência ao lance, vai Gedeão, pega a bola lá pela ponta, ganhota, drible para cá, rabiscou, tentou, ficou sem ela, agora briga ainda lá pela linha de fundo, a bola saiu, ele está dizendo para parar aqui, para o atendimento, né, a meia passou como fiz, é falta, na verdade foi o camisa 7, Fled, né, era o Fled que curtia o chifre do atacante por ali, ia passando por todo mundo na velocidade, o cara botou o braço na frente e cometeu a falta, Zé Miúdo, é, segurou com falta ali o bom jogador, Fred, bons jogadores, tem aí os Galates aqui de Muriti, vamos esperar para ver, porque tem premiação para quem marcar o primeiro gol da equipe do Muriti. Todos baixinhos e todos bons de bola do Benicam para frente, o time da casa, o time do Muriti, na representação dos Galáticos, vai para a cobrança Reinan, lá vai o índio, para a cobrança, o magrinho bom de bola, autorizado, fatiou, levantou, na boca do gol, olha o toque de cabeça, espalma o goleiro, Jacó espalma, tirou o pão da boca, a bolinha entrando, levantou na boca do gol, olha a bola pingando por ali, o juiz está parando e está invalidando o lance, é falta já cobrada para o time azul claro, é o time do Real da Ilha, vacilou, perdeu, cochilou, Cajimo caiu, vem para o domínio, abertura de bola para Gedeon, lá vai ele, marcado ali pelo camisão 11, Kaique, Kaique botou o corpo na frente, Gedeon se atrapalhou, mas a bola bateu por último no Kaique, é posse de bola, preparou, bateu, 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 balançou, 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 GOOOOOOOL! LAÇO! Um golaço do Real da Ilha,rial! disse é pra fazer! Matou no peito a jeito antes que ela caísse! Guilherme, Guilherme sete na camisa que foi de novo! Ainda é ele! Tocou prae, mandeço na hora e bateu pra fora, Guilherme um balaço no meio do gol, não deu para o goleiro, Guilherme, o sete, Guilherme, sete na camisa, balanço legal, e bota o Real da Ilha na frente, agora um, zero para os galácticos, e aí Zé Miúdo, cabeça branca, bom de bola, dizer o que Zé Miúdo, que lance no Real da Ilha, pulou na frente o Real da Ilha, o Muritinho no ataque, no contra-ataque do Real da Ilha, foi fulminante, e aí não deu, pô Eric, e aí partiu para o abraço, e agora pulou na frente, agora Real da Ilha tem um, Muritinho tem zero, Alô Zé Alves, Zé Alves, cadê você para dar forzinha, olha a GDN, autorizado, bateu por baixo, falhou, saiu o goleiro e pegou, o Dandy foi chutar, o mesmozinho do jogo, é Zé Miúdo, levante para ver quando a bola, é um microfone só, tem que trabalhar de pé para ver quando a bola está indo no ataque, chegada perigosa do Reynan, cruzou na boca do gol, não sei se foi o Rafa Gouco que tocou de cabeça ali, quase, quase empata a partida, o goleirão ficou repreensivo ali, olha agora tentando sair para o ataque, o Real, o Real da Ilha, a bola saiu, é posse para GDN, bater perto de jogo por um a zero, vamos garotinho, o placar não é seu, arremesso cobrado, bola para Rafael, tocou de cabeça de um lado para pegar do outro, já pegou, chegou, marcado por dois, se vira como um pole ali, marcação chega, derruba ele, juiz está dando, escanteio, Rafael vai jogar na boca da meta, jogou, quase um corre na boca, pingou, sobrou, olha o toque de cabeça e a bola vai saindo pela linha de voo, quem vai para a cobrança é o Vinde, é ele, no levantamento por baixo, encaixa o goleiro Helic, olha a chegada, lançado ali o Fled, saiu o Jacó e defendeu, primeiro eles se atrapalharam, depois a zaga bateu cabeça também, a bola sobrou para o Rafa Gouco, tocou para o Fled, muito comprida, saiu o primeiro goleiro, o Jacó e pegou, já sai jogando o Real da Ilha, toca a bola, acertou o direito, o campo de defesa vem trabalhando pela meia ali, dá um corte para dentro, fica absoluto no lance, aí no Real, a abertura feita é para a Dandy, lá vai o craque da meia dúzia, tocou no meio, em buscar jogo 20 ali, o jogador Tiago vai rodando, vai girando, vai trabalhando, vai tocando aqui para a Dandy, ainda Dandy pela meia, bom de bola, bom momento do time do Real da Ilha, vai trabalhando, pisou na bola, deu um traço, ficou livre, vacilou, perdeu, perdeu o Dandy, arranca ali o Reinan perigosamente, marcado pelo Tiago, Tiago deu duro, botou o corpão na frente ali, a bola saiu e é posse de bola para o time, para o time do Real da Ilha, preparou para o chute, ficou sem ângulo, a marcação cresceu, ainda fica com a bola, penteia, 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 a gordinha, tocou para Mazinho, vai levantar, ainda ele, tentou a bola, mas difícil ele tentou, brigou, Mazinho, ajeitou, Lipota na área, bateu, pegou, largou, volta, pega, já cor, vai fazer o segundo, vai fazer o segundo, bateu, 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 balançou, 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 não se me esqueceu, não! E o Real da Ilha de novo, ele, 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 sempre ele, Guilherme o Sete, Guilherme o Sete, Camisa, lançamento, pegou a zaga dormindo de toca, entrou sozinho sem impedimento, por cobertura, deu uma cavadinha sensacional, enganou que cobriu o goleiro Helic, a bola passou quase rente, o travessão desceu, morreu lá dentro, e balançou o capim do goleiro Helic, agora tem dois, o Real da Ilha, zero para os galácticos, qual é desse gol, Zé Miúdo? É um bom jogador, o Guilherme, ele viu o Helic ali, o goleiro baixo, estava adiantado, ele disse o seguinte, vou dar de cobertura, e deu tudo certo, foi lá no fundo do barbante, o Guilherme não pôde fazer nada, portanto está aí, agora sim, pulou na frente, dois, aí, pessoal do Real da Ilha, zero para os galácticos, que começaram jogando bem, mas agora o Real da Ilha tomou o colo dos meninos aqui do Muriti, né, está gostando mais do jogo, o pessoal do Real da Ilha. É, o pessoal, para ele, é do 11, para fazer a espalma, o Helic! Nessa vez foi o Caíque, porque se fosse o Guilherme, era o terceiro, meu parceiro, Caíque entrou livre de marcação, balançou o clope, chutou o goleiro, o Helic defendeu, mandou para o escanteio, nos contra-ataques, nos contra-ataques, está demais o Real da Ilha, o Gedeon, não dá para cultificar o Gedeon, só por causa de um lance, né, que é um cracaço de bola, ele tentou realmente inventar, fazer uma caneta ali, não tinha cobertura, né, não tinha cobertura, e aí a bola foi roubada, mas, o goleiro fez uma excelente defesa do Helic, olha o escanteio, bola viajando na área, saiu o Helic, defendeu, tirou o couro, completa o serviço do Reynan, está nervoso aí, o tiro do Reynan, tinha como chutar para frente, quase que ele bota a bola para a área de novo, a puxeta dele não valeu. Ainda ele vai fazer jogada individual e da plena e caiu no solo e é só tiro de meta ou deu falta? Deu falta, né, Zé Bildo? Deu falta por ali, deu falta por ali, que pertence ali a rapaziada do Muridi, né, e muita gente veio prestigiar, né, o trabalho da equipe do Giro da Bola. Quero agradecer aí a todos os torcedores que vieram aqui prestigiar, e o Vernaí está por ali, tentando fazer a filmagem, como o Daniel aqui da Rádio Esperança, fazendo tudo, mostrando tudo para a rapaziada aí da noite da família Barbosa. Manda um abraço aí para a Cinta Souza, ao Raimundo, ao Gustavo, muita gente boa aí, ao Dandir e a toda a família Barbosa, pelo convite. É, o microfone só tem que estar chamando, né, Zé Bildo? Olha a falta, vai para a cobrança ali, é o 10, é o Reinan, é ele. O Lobo Baixa pintou para fazer, vai para fora. Vou levar no toque de cabeça também, ficou sem a bola. Ela vai sobrar para a Dandir, lá vai o moço da meia dúzia do time do Real. Devolve essa bola mais atrás para o Dinga, Dinga para a Dandir, Dandir tocou, com o efeito quase que da ladrão, tira de ponta de bota, manda para frente, chegou para dominar o Curu Anderson, um, 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 para o jogador de camisa 7, o Guilherme. E agora dois, chegaram na cobertura. O pessoal ficou caloreiro com o Guilherme, hein? Galera ficou esperta aí, a zaga cresceu para cima do Guilherme, impediu a ação ofensiva do jogador do Real. Olha que pisadinha na bola, tentou, perdeu. E o Inundio, foda não, está valendo. Vai para o jogo, o Reinan, tocou pela meia, está valendo, o Mazinho recebeu. Já ultrapassou metade do campo, abriu um bolão na ponta para o jogador GDO. Lá vai ele, ele queima a cabeça, vai cruzar, fatiou, jogou para o Meundari, subiu, tinga, tirou de cabeça, olha no peito ali do camisa 4. Zelo Cíntia Souza, a bola batida, viajou na boca do gol, sumiu de cabeça, a defesa e tirou, ela vem pelo alto, a para de cabeça também, o Anderson, mandou ali para a ponta direita, não tem ninguém. E azul claro, a sobra de bola fica com um jogador GDO, toca pela meia, recuenta mais atrás, mais atrás ainda para o goleiro. O L que sai jogando para o time dos Galáticos, que é o time da casa, vira de volta essa bola ali, vai chegar ali para o lado esquerdo do campo de defesa, vai levando o couro, placar 2 a 0, é do time do Real da Ilha, vacilou, perdeu, olha que entregada, perdiu de novo, já está com a bola ali o Anderson, marcação cresceu, ele adiantou, não tinha ninguém, não tinha o que fazer. Olha a batida de longe, a salva, bateu, bateu, balançou, 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 um goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool, goooooooooooooooooooool, golaço, golaço sensacional, Kaique, 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 o moço da camisa 11, 11 é o número. A marcação me tira, o Caio que fez o gol aí do time dos Galáticos, um balaço no meio da rua, olha lançado de novo o Guilherme, fica pedindo falta que o juiz não dá. Entrou na área por baixo, pintou o corte, a sobra fica com o Jacob. Mas o Rafa Gou, meu amigo, fez a curva ali no zagueiro, o cara tirou a bola, quase ele entra com o bole e tudo, hein, cabeça branca. Gustavo, que está lá na França, premiando a rapaziada aqui dos Galáticos. É, meu amigo, só gols bonitos, só belos gols dessa vez. Do giro da bola. Olha a briga pela bola aqui, o Guilherme ganhou, tocou essa bola no meio para o jogador Anderson, deu duro para se manter, ele com a mesa 2, o Alisson tocou para ninguém, já recuperou o burudandi. Alô, bandida, família Barbosa, um abraço, alô, Cíntia Souza, valeu! Por convidar a equipe do giro da bola, o Alisson volta, se recupera, toca essa bola atrás, mete o Penelo e tira por ali o Fabrício, briga por ela, o Rafa Gou, tentou tocar a bola para o Fled, a bola não chegou, primeiro o Thiago mete o Penelo, espanha, tira, dominou, categoria para ele. É bom aquele garotinho, é bom aquele garotinho. Tocou de volta no Thiago, recebeu mais uma vez, é dele para o Thiago, faz um jogo só, uma nota só por ali. A bola vira para ele, limpou, adiantou, perdeu o gol, a bola é tirada pela defesa, de puta de puta.